A CIDADE NO BRASIL A gente já sabe há bastante tempo que algumas espécies de coronavírus são responsáveis, desde a década de 60, isso está reconhecido, são responsáveis por quadros habituais de resfriado comum, que acometem a todos nós. Um percentual, em torno de 15% a 30% dos resfriados comuns que acontecem todos os anos, tem algumas espécies de coronavírus como seus agentes causais. O que acontece de diferente com o coronavírus, nesse milênio, vamos dizer assim, é que houve uma mudança, houve um salto que a gente chama de salto de espécie. O coronavírus, além de infectar o ser humano, algumas espécies de coronavírus infectam basicamente outros animais, morcegos principalmente, algumas aves, alguns pequenos mamíferos, roedores, isso a gente já reconhecia também. O que foi diferente é que, a partir do início desse milênio, começaram a aparecer casos em que esses coronavírus que tradicionalmente infectavam outras espécies começaram a aparecer no ser humano. Então, em 2002, a gente teve uma epidemia grande, relativamente grande, SARS, que foi um quadro de infecção grave causado pelo coronavírus, causa de pneumonia, com uma taxa de letalidade muito mais alta do que habitualmente a encontrada nas diversas viroses respiratórias. Então, isso aconteceu em 2002 e essa epidemia, aconteceu também na Ásia inicialmente, e essa epidemia foi contida, de certa forma. Sete anos depois, em 2009, apareceu a pneumonia do Oriente Médio. Então, essa, na verdade, também surgiu como formas graves e também teve um processo de disseminação local que foi contido, mas essa, a MERS, que a gente chama, ainda aparece aqui, ali, em alguns casos, também restrito ali na Península Arábica. O que esses casos têm em comum? Esse caso tem em comum o fato de que esse vírus, aparentemente, veio do morcego e transitou por algum outro animal intermediário. Esse é o processo que, na verdade, diferencia esse salto do coronavírus. Ele, normalmente, não salta direto do morcego para o ser humano. Ele tem que passar por uma mutações que, geralmente, acontecem nesses outras espécies animais que fazem com que o coronavírus consiga colonizar, se aproximar do epitélio respiratório do ser humano e, a partir daí, causar doença. A adaptação vem de uma forma mais intensa e ele começa, realmente, a representar um risco de epidemia quando, além de causar doença no ser humano, ele é capaz de se transmitir de um ser humano para o outro. Por aí, a gente está diante de um processo, realmente, potencialmente grave. Então, ele surgiu com alguns pequenos animais no Sars, no MERS foi com a presença do camelo como hospedeiro intermediário e também foi contido, na época, embora não totalmente extinto, o MERS ainda aparece aqui e ali, mas o que acontece a partir do final do ano passado é um novo quadro respiratório, quadros graves, inicialmente, nessa província, na China e que, num primeiro momento, havia uma relação muito forte entre a ocorrência desses casos graves e a exposição a um determinado mercado de animais nessa província. Então, a partir daí, houve essa ligação epidemiológica que trouxe a possibilidade de ser um vírus ou de ser um agente patogênico transmitido através dessa feira de animais. Inicialmente, um determinado patógeno novo seja reconhecido pelos casos graves, porque os casos não graves seriam confundíveis com um quadro de resfriado comum mesmo. As pessoas não procuram um médico, normalmente, por quadro de resfriado comum. Acontece justamente nos casos graves. Então, normalmente, se assusta muito. A gente vê um percentual grande de pacientes chegando com um quadro de pneumonia não identificado, o agente etiológico não identificado, isso sempre causa, sempre desperta um alarme, normalmente, nas autoridades sanitárias, nas autoritárias de saúde. E, com isso, a gente tem, a partir desse alarme, a gente tem todo um processo de reconhecimento desse novo patógeno e enfrentamento dessa situação. O que acontece, normalmente, principalmente hoje, em que há um avanço em relação à tecnologia, novas testes moleculares, novos exames diagnósticos, a coisa consegue transitar de uma forma mais rápida, a identificação do patógeno e a disponibilização de métodos moleculares de diagnóstico. Isso aí consegue ser feito de uma forma mais rápida e mesmo a disponibilização desse conhecimento via rede. Então, na verdade, a China conseguiu isolar o vírus, conseguiu identificar o vírus, conseguiu sequenciar o genoma do vírus e conseguiu colocar na rede e começar a trabalhar em conjunto com as diversas autoridades científicas do mundo inteiro. E, com isso, gente que nunca teve acesso a esse material, material biológico dessa epidemia, conseguiu sequenciar o vírus e conseguiu disponibilizar métodos diagnósticos. Então, isso foi feito de uma forma muito rápida e aí é para se destacar também o investimento em tecnologia que aconteceu na China. Isso é muito importante para que a gente possa enfrentar enfrentar epidemias, enfrentar essas questões que vão continuar acontecendo, mesmo depois que o coronavírus, se a gente espera, seja contido esse surto inicial do corona, a gente é preciso sempre estar investindo em tecnologia relacionada principalmente à saúde para que a gente possa sempre dar um passo à frente, para que a gente possa, quando esses desafios aparecerem, a gente possa enfrentar de uma forma eficiente. A taxa de letalidade, ou seja, a frequência em que os indivíduos iam a óbito quando infectados por esse novo coronavírus não era tão alta assim. Quando começou a se perceber que havia um grande caso, um grande número de casos, perdão, de pacientes que tinham poucos sintomas. Sintomas, novamente, eram indistinguíveis de um resfriado comum. Então, isso, de certa forma, é a velha história do copo meio cheio e meio vazio. É bom para o paciente que tem um diagnóstico de coronavírus saber que a mortalidade, a chance dele morrer não é tão alta. Porém, do ponto de vista de saúde pública, isso acabou causando um susto, que é o copo meio vazio, que é o fato de que a doença se disseminou muito rápido. Foi identificado milhares de casos na comunidade. Então, a gente vê um agente que tem uma letalidade relativamente baixa, em torno de 2%, de pacientes que evoluem para o óbito, mas essa letalidade, na verdade, ainda é muito mais alta do que a gripe comum. Então, representa realmente um risco maior. Mas o que se viu foi que ela tem um poder de disseminação muito alto. Então, isso é um risco, é um desafio. Do ponto de vista de saúde pública, isso é ainda mais complicado. A gente identifica o risco de uma epidemia quando a gente vê a base da pirâmide, quando a gente vê o número de pacientes que têm sintomas menores, porque esses pacientes disseminam a infecção de uma forma eficiente e acabam elevando os números da epidemia. Normalmente, a gente considera, de uma forma geral, que um vírus está bem adaptado, um patógeno, um parasita, está bem adaptado ao seu hospedeiro, quando objetivamente ele deixa o hospedeiro vivo. Para ele poder transitar, para ele poder ir a outros lugares, para poder infectar outras pessoas. Então, do ponto de vista de risco, realmente, de disseminação, o coronavírus representa um risco muito maior do que o ebola, por exemplo, que é um vírus que rapidamente abate as pessoas, os seus hospedeiros, e essa pessoa não consegue se locomover e acaba restringindo o núcleo ali, epidêmico, o centro epidêmico, desse patógeno. Então, o coronavírus, o que acontece com o coronavírus, basicamente, é isso. Então, é necessário que a gente tenha realmente um período de preocupação em relação à contenção desse novo patógeno. Embora ele não represente uma taxa, um risco de morte tão alto, ele é um patógeno que se dissemina muito rápido, ele tem uma taxa de hospitalização elevada, até o momento, em torno de 10% a 20% dos pacientes identificados acabam necessitando de hospitalização para oxigênio e terapia, para, eventualmente, tratamento de complicações. Então, ele, independente da letalidade, ele é um vírus que causa uma morbidade na população elevada, com perdas econômicas, com perdas de poder laborativo. isso tudo impacta enormemente a população. Então, é muito importante e a gente ainda está em fase de reconhecer os reais números do coronavírus, é muito importante para o gestor público, para a saúde pública, a gente ter noção desses números até para organizar, até para saber como que a gente vai dispor os recursos, porque as outras epidemias não vão acabar. A gente vai continuar convivendo aqui com dengue, com chikungunya, com outras doenças, com gripe, que vai chegar logo em seguida. Uma das características principais do coronavírus, dessas epidemias do coronavírus que começaram a aparecer nesse século, é a questão com os profissionais de saúde. Tanto o SARS como o MERS e agora o coronavírus, eles parecem ter realmente um alto poder de disseminação entre os profissionais de saúde. Isso tem algumas características do atendimento dos profissionais de saúde que acabam favorecendo isso, um contato mais próximo, eventualmente em ambientes fechados, principalmente quando não está reconhecido. Então, o uso da proteção, o correto uso da proteção individual, o correto mapeamento dos riscos biológicos, o correto atendimento, o fluxo de atendimento para esses pacientes, encaminhamento até a sua área de atendimento, isso tudo é muito importante. É muito importante justamente nesse momento de contenção. Os profissionais de saúde, eles têm um papel importante nesse sentido, não só como contenção, mas como potenciais vítimas. Isso foi visto em algumas situações, a gente já sabe, já foi amplamente divulgado, inclusive, dois dos principais enfrentadores, vamos dizer assim, a pessoa que identificou inicialmente o vírus, um dos diretores do hospital onde os primeiros pacientes foram identificados e internados, que morreram por conta de coronavírus. Então, um caso muito importante e emblemático que foi, inclusive, entrou numa publicação recente sobre coronavírus, foi justamente um paciente que desenvolveu sintomas atípicos, onde predominou, por exemplo, onde predominaram sintomas abdominais, e esse paciente foi colocado na unidade cirúrgica, onde ninguém estava preparado para aquilo, ninguém esperava que isso fosse acontecer. E o que aconteceu? Uma disseminação muito rápida. A gente imagina que o coronavírus tenha uma taxa de disseminação, uma taxa de infecção de suscetíveis em torno de dois a três. Então, cada pessoa infectada pelo coronavírus é capaz de levar esse coronavírus, essa infecção para mais duas a três pessoas, em média. O que aconteceu? Para esse paciente que foi levado a um centro cirúrgico, onde a situação não estava preparada para aquele agente, foi a infecção de nove a dez profissionais de saúde, mais quatro pacientes naquela mesma ala. Tem alguns princípios para a contenção inicial de qualquer agente desses, mas estou falando aqui especificamente do coronavírus, que são muito importantes. Identificação, uma história bem feita para a identificação do caso, identificação de pessoas em risco. Depois, contenção, essa pessoa colocar numa internação num local apropriado e tratar dela de forma apropriada, com o uso correto dos equipamentos, com o fluxo correto de entrada de profissionais de saúde, que também é muito importante para evitar justamente a disseminação nesse meio. E o controle dos contactantes, ter certeza que essa pessoa, as pessoas próximas a essa pessoa não se infectaram também e não tem o poder de amplificar os números da epidemia. Então, a gente tem que estar sempre pronto para essas três situações. É óbvio que a situação da China, do coronavírus em especial, é uma situação à parte, porque é um número muito grande de pessoas que chegam da China todos os dias no país. Centenas de pessoas vêm da China todos os dias no nosso país. Então, isso é claro que acaba representando um risco de disseminação dessa infecção. E é claro que isso precisa ser monitorizado. As equipes de saúde na rede básica onde esses pacientes normalmente aparecem pela primeira vez têm que estar prontos a reconhecer sintomas respiratórios e a partir dos sintomas respiratórios puxar essa história epidemiológica para ver se houve contato ou houve exposição em áreas onde há transmissão ativa do coronavírus entre humanos. Esse é um aspecto muito importante. E a partir dessa identificação, a notificação, a gente tem um fluxo já montado pelo Ministério da Saúde e o encaminhamento para as unidades de referência. A gente tem pelo menos uma unidade de referência em cada estado brasileiro para a situação inicial para o momento zero o momento em que aparecerem os primeiros casos. E isso é importante também porque este momento essa contenção inicial é extremamente importante. Não pode haver confusão não pode haver ruído nesse momento a equipe tem que estar treinada a equipe tem que estar pronta para reagir de uma forma a seguir os protocolos adequados para que não haja justamente o risco dessa pessoa infectar outras pessoas. Então, esse aspecto inicial é muito importante. O INE, o Instituto Nacional de Infectologia aqui na Fiocruz é a unidade do Rio de Janeiro que está preparada para isso. A gente, na verdade, o INE historicamente, assim como a Fiocruz historicamente, sempre se colocou de prontidão nesses momentos de enfrentamento de novos patógenos. Aconteceu isso na época do H1N1 há 10 anos atrás. Aconteceu isso com a ebola. A gente sempre teve essa missão. Esse papel justamente de enfrentar esses momentos iniciais de epidemia, febre amarela, também a gente atuou nesse sentido. Então, esse aspecto é extremamente importante. O encaminhamento para áreas onde as pessoas profissionais estão preparadas e as áreas de atendimento são preparadas e reservadas. É claro que, o que a gente não espera que aconteça, mas se por acaso o número de casos simplificasse muito rapidamente, a rede toda, principalmente relacionada a atendimento de pacientes com doenças infecciosas, estaria pronta também para receber e esse treinamento já vem sendo oferecido, já vem sendo feito nessas diversas unidades. Então, esse aspecto é muito importante. Os profissionais de saúde têm que estar preparados para essa situação específica. A gente tem também, evidentemente, algum roteiro de recomendação, não só para os pacientes internados, mas eventualmente para um isolamento domiciliar, que muitas vezes é necessário. Muitas vezes a gente não tem leito o suficiente ou o paciente não tem nenhuma gravidade específica para o hospital, então a gente também tem esse roteiro. Eu acredito que, independente do que vai acontecer com o coronavírus, existem alguns sinais de que a epidemia começa a arrefecer um pouco na China, a gente não tem ainda clareza, é preciso aguardar um pouquinho em relação a isso, é preciso manter os esforços no sentido de contenção, de vacina e outras modalidades de enfrentamento dessa epidemia, mas independente do que vai acontecer na curva dessa epidemia, existe aqui um ensinamento e um legado que a gente não pode deixar passar, que é justamente o fato de que isso vai continuar acontecendo. Epidemias assim vão continuar acontecendo, viroses respiratórias com potencial de transmissibilidade alto e com eventualmente uma maior gravidade vão continuar acontecendo, então é preciso que a gente esteja pronto novamente, é preciso investir na estruturação dos serviços de saúde, principalmente de atendimento primário, é preciso investir em tecnologia para que a gente esteja sempre pronto também a responder na produção de vacinas, na produção de novos fármacos, no conhecimento das nossas doenças, então esse aspecto é muito importante porque, na verdade, tudo hoje em dia conspira para o surgimento de novas epidemias, a mobilização frequente entre populações, populações que vão de um lado para o outro, os fluxos migratórios, o contato frequente entre diversas espécies de animais, isso acontece muito em regiões muito habitadas, como é o caso ali da Ásia, favorecendo esses saltos de espécies, favorecendo que novos agentes infecciosos transitem de uma espécie para outra através de mutações e possam infectar o ser humano. Então, é necessário que a gente tenha toda uma cultura estruturada para esse tipo de enfrentamento. É fundamental que as doenças, por exemplo, que são preveníveis através de vacina, e a gente está aproveitando muito esse momento coronavírus para estimular, para exercitar essa questão específica das vacinas, porque a gente tem aí casos de sarampo acontecendo desde o ano passado, uma doença de alto poder de infecção, de transmissão. Se a gente considera que o coronavírus transmite a cada duas a três pessoas, cada pessoa infectada transmite para mais duas a três pessoas, o sarampo pode chegar a 20. Agora, o sarampo tem vacina. Então, não se pode nem o serviço público, nem o poder público, nem as pessoas se eximirem da responsabilidade de enfrentar através de uma ferramenta que é simples e muito eficaz, que é a vacina, a vacina para o sarampo. Então, é necessário, nesse momento, que a gente se preocupa como que a gente evita o coronavírus. Vamos começar fazendo alguns trabalhos importantes, vamos começar nos preocupando com as viroses que são preveníveis através de vacina, sarampo, gripe, vamos nos preocupar com a forma básica de lidar com qualquer agente infeccioso, que é a lavagem das mãos, que é a higiene, essa preocupação não só com as mãos, mas com tudo aquilo que a mão toca de uma forma geral. Evitar, sempre que tem um contato excessivo com isso, a lavagem das mãos é um aspecto muito importante. Para o profissional de saúde, é básico, é super importante esse exercício da lavagem das mãos que ainda não é eventualmente totalmente assimilado pelas diversas estruturas ligadas ao atendimento de saúde. Então, esse aspecto é muito importante. E a outra coisa, e também fica claro isso em relação ao corona, é que a mortalidade, os pacientes que evoluem a óbito são predominantemente pacientes com outra doença, com outras comorbidades que a gente chama. Então, é tratar adequadamente essas comorbidades. Se tratar, se cuidar de uma forma geral. Evidentemente, todas as campanhas anti-tabagismo são extremamente importantes porque são as pessoas mais vulneráveis a esse tipo de situação. Tudo isso faz parte de um bloco de estímulo à saúde que a gente precisa aproveitar esse momento coronavírus para discutir. Investimento em tecnologia, estruturação da rede básica de saúde, ampliar a cobertura vacinal para essas doenças que já são reconhecidas e que nós temos essa ferramenta que é tão importante. Toda essa cultura tem que ser fortalecida nesse momento para que a gente possa sair desse momento, desse episódio, independente do que vai acontecer em relação ao coronavírus, mas já prontos para enfrentar não só essa, mas também outras epidemias semelhantes que vão acontecer mundo afora nesses próximos anos. tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto